Tá aí o Chico, mais uma vez gravando um vídeo aqui pra vocês, beleza pessoal? Eu tô tranquilo também, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje é Call of Duty Black Ops 2, isso que eu tô jogando aqui no PC Eu tô jogando aqui na semana free, final de semana free que a gente teve aí Você pode baixar pelo menos só o multiplayer do Black Ops 2 e jogar Eu não tô com dinheiro pra comprar Call of Duty pra PC né E como eu não jogo tão bem, então eu decidi, no tempo aí que tava pra vender o Black Ops 2 né Eu comprei pra console, mas como a gente tem aí como comprar, como baixar aliás Só o multiplayer jogar, que é o multiplayer que mais me interessa Então eu tô decidindo, eu decidi né, baixar o jogo e jogar um pouco aqui com vocês Eu sei que a Camila também fez o download do jogo Que provavelmente a gente vai fazer um vídeo junto, não sei ainda E tá aqui, esse é o meu perfil, Chico Games BR E eu vou jogar aqui uma partidinha de corrida marmentista Ou, eu esqueci o nome do bagulho Arms Race Arms Race Que agora eu tô jogando em inglês, tá muito mais foda Mas, então é isso aí Na hora que eu achar aqui uma partida eu volto E eu sou muito ruim no PC, véi Na hora que eu achar uma partida aqui eu volto, beleza? Como assim, já começou a partida sem mim, cara? Como assim, mano? Alguém me explica isso aí no PC, por favor Ah, e falando assim no meu PC, como é que tá, né? No meu PC, o Call of Duty Black Ops 2 Eu coloquei tudo no máximo e aparentemente tá rodando tudo perfeito, véi Eu tava começando, eu comecei a jogar, aliás, hoje de manhã Sem a bateria, porque eu esqueci de ligar a bateria E... Tava dando umas travadas um pouco a mais, né? Mas aqui agora tá normal Já tá pronto Tem outro, véi Desgramado Fugiu Mais um implante Ô, jovem! Puta, cara! Maluco, desgramado, véi A impressão minha tá dando um lag quando eu faço assim Sei lá, muito estranho Vamos continuar aqui Beleza Ô, 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 ô Filha da puta Vou matar ele Ô, louco! O cara já veio lá da puta que pariu, véi Caralho, véi 0 barra 2 eu tô Tô, tô no bicho, véi Não sei jogar isso aqui no PC, véi Eu vou aprender, mano Se não pode, eu vou comprar no PC Porra! Mentei Chupa Ah, jovem! Puta, cara! Não consigo matar os caras, véi Que isso? Como é que o cara faz um barulho desse, véi? Vou até olhar o replay Nossa, mãe! E aí? 1 barra 4 Tá ótimo Perfeito, meu fraco Ah, pra isso aqui eu não ia matar o cara também Que porra, véi Eu não mato ninguém nisso aqui, mano De perto eu morro forte No caso do Dutch, né, mano Eu não consigo muito matar de longe Mas eu tô mais de perto E no PC Tá sendo ao contrário No console eu mato muito bem de perto Olha isso, véi Como é que o cara faz um barulho desse, mano? O maluco continuou carregando e atirando, véi Já tava puto, já Ah, tinha outro Tinha outro 4 barra 7 Minha missão aqui nesse vídeo vai ser ficar neutro, né Tipo, 7 barra 7 4 barra 4 Não ficar negativo Tem um cara por aqui E nem positivo Olha o que é o outro Todas as partidas que eu joguei até agora Eu fiquei negativo Aqui, garoto Vem, papai Ô, porra Tô falando que eu me confundo tudo Tem mais um, véi Opa, lag Opa Nossa Filha da puta, véi Só mata eu, véi Vai se foder, véi Toma no cu O Cafodest pra PC é muito melhor, véi Pra fazer aqui um vídeo comentário É muito mais fácil você gravar as coisas no PC do que no console Só que no console eu jogo melhor, né Tá que pariu, véi Quando eu tô mirando Quando eu tô mirando, tipo, tava meio que dando lag, cara Não sei se isso é normal no PC Não sei se isso é normal, né Não sei se isso é normal, né Eu acho que eu peguei um Vant, véi Um UAV, cara De resto eu não peguei nada ainda Olha lá Sempre tem uns corno Pronto, tô no mesmo O que eu queria, né Acho que só... É três, né Três pra UAV Quatro pra Lightning Strike E outro pra Dragonfly Nossa Nossa, essa foi monstra, hein Ah, vai se foder com essa granada Puta que pariu Que porra Tá vendo que eu coloco, mas eu não sei nem usar, véi A porra da granada, cara Eu não uso granada, mano No Black Alps 2 Granada do Cegar é pra cozin Vai, vai Seguir por aqui Não, tem ninguém aqui Opa Quase acabando já essa partida, véi Opa Tô desgramado Você vai ficar atirando aí atrás de mim mesmo, cuzão Vamos por aqui, beleza Não tem ninguém Desgramado, véi Porra Que merda Gabriel Marques Cuzão aí na minha frente do meu tio Ó, 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 ó Será que pegou? Alguém o guardião Ninguém é público também de ir pro guardião em cima, né Véi, eu não tô conseguindo matar de longe Não possível Ai, não trava, cara Não sei o que acontece, mano Os cara meio que anda travando na hora que eu miro Ah, acabou Ah, não Vou ter que jogar outra Vou ter que jogar outra Não, vou ter que jogar outra Fazer até outro vídeo, mano Bom, pessoal Acho que vocês deram pra ver como é que eu jogo no PC, véi 11 barra 13 Eu tô melhorando, né Já peguei um Vant aí Então, beleza Então se você gostou desse vídeo Não esquece de clicar em gostei aí embaixo Se inscrever no meu canal Pra sempre estar recebendo mais vídeos Então é isso aí Vou continuar aqui Vou gravar outro vídeo E é isso aí É nóis Falou, um abraço Pui E eu que vou tomar conta do reino A minha bruxa, né A bruxa do 71 Então vamos pagar umas taxas aqui Vamos aqui para o... Aqui é onde paga as taxas É... Pay taxes São 100 simolhos, cacete E aqui eu tenho que fazer um Drunk Minot Que é uma poção minha Que eu tenho que fazer Beleza Vamos aqui empreender a fazer Esse daí Craft item